O projeto Manejo da Obesidade Infantil é um projeto que busca o tratamento das crianças com obesidade. Então ele tem um caráter um pouco diferente de outros projetos que normalmente trabalham com a prevenção da obesidade infantil. Então nesse caso a gente propôs um ensaio clínico randomizado com crianças que vivem com obesidade na faixa etária de 5 até 10 anos de idade. E o objetivo desse projeto é o que? É trabalhar com os múltiplos componentes que determinam a obesidade. Nós trabalhamos o eixo de alimentação, atividade física, comportamento sedentário, sono e saúde mental dessas crianças. Então a gente trabalha junto com os cuidadores, tanto os pais quanto os avós, os cuidadores e com a criança. Nós estamos nas 37 unidades básicas de saúde daqui de Betim e hoje atualmente nós estamos com 17 unidades, atendimento em 17 unidades. A obesidade tem outras implicações, ela tem as doenças crônicas não transmissíveis que vão implicar ali quando a criança vai até a fase adulta com essa obesidade. Então a gente tenta modificar os hábitos alimentares e os hábitos de vida dessas famílias, dessas crianças para tentar reverter a longo prazo a obesidade dessas crianças. Atualmente a gente tem uma prevalência que gira em torno de 13,2 a 15% de obesidade nessa faixa etária que nós estamos estudando aí de 5 até 10 anos de idade. Então a gente considera isso um grave problema de saúde pública e por isso que é tão importante tratar essas crianças, tratar com muito cuidado, muito respeito, evitar o estigma em relação ao peso para essa criança não crescer, sendo estigmatizada nem pela família, nem pelo ambiente que ela vive e que ela estuda, pelos colegas de escola. Eu estou gostando desse projeto, é bem bacana, uma motivação maior que a gente tem, um acompanhamento, que nos ajuda a fortalecer mais para a gente estar conseguindo levar isso para dentro das nossas casas para poder incentivar as crianças. Eu acho muito importante. Após a pandemia o Henrique começou a ter um ganho de peso bem excessivo. Ele sempre foi uma criança mais encorpadinha, só que depois realmente parando as atividades que ele já fazia, de interagir para a escola, a rotina em si, realmente teve um ganho de peso bem excessivo e por isso que eu tive interesse de participar do projeto. As mudanças que a gente tem mais percebido mesmo em relação à alimentação do Henrique é que agora ele está tendo o interesse de experimentar novos alimentos, que antes ele era bem restrito e não queria nem provar, agora ele já está provando, ele já tem alguns alimentos que ele está aceitando. O foco do projeto, também preciso dizer isso, é a atenção primária saúde, é a porta de entrada do sistema único de saúde. Então eu realmente acredito que a gente precisa dar esse retorno para as famílias das crianças e também a gente precisa dar esse retorno para a gestão do município e que tomara que esse projeto sirva de inspiração e exemplo para outras cidades brasileiras que queiram criar uma linha de cuidado para a obesidade infantil. Obrigado. Obrigado.